Alô galera, alô amigos e amigas do Cafeína Talk Show, nós estamos aqui para chamar você para mais um programa especial nesta sexta-feira, nós teremos o Frei Celso Bordignon para falar sobre os 20 anos do Museu dos Capuchinhos, uma aula de história, ele falou bastante, o tempo é curto, é verdade, mas ele vai falar em capítulos para nós, eu convido você a estar conosco nesta sexta-feira, às 20 horas, na estreia desta edição do Cafeína Talk Show Frei Celso Bordignon, hoje eu tenho suco de laranja, mas cafeína, espero você, valeu!